Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, tá bom pessoal? Bom gente, hoje eu quis trazer aqui o lançamento da linha Cuide-se Bem do Oboticário, tá? Bendito Cactus. Bom gente, vamos lá. Eu quando eu vi no site, falando sobre essa fragrância, que seria para o verão, gente, super fiquei interessada nela. Eu falei, não, agora sim, vou conseguir um body splash para o verão, né? Porque os que eu tenho aqui, gente, todos são voltados para o inverno mesmo, tenho usado bastante. Porém, eu sei que o nosso verão é bem longo, né? E eu sinto falta, assim, de um body splash bem fresquinho, que eu não tenho ainda. Então eu falei, ah, vou comprar esse um aqui, gente. Então tá, fui lá no Boticário, tá? E trouxe para casa, gente, esses dois aqui, né? Trouxe o hidratante também, gente. Por quê? Para conseguir os 10%, aliás, os 20%, né? 10 não, pelo amor de Deus. Os 20%, né, gente? Eu já tenho bastante hidratante, porém eu quis trazer, né? Para conhecer e tal. E, gente, olha só. Não sei se vai dar para ver aqui. Ele tem uma corzinha, assim, verdinho, sabe? Bem clarinho, gente. Olha só. É bem, assim, grossinho, tá? A hidratação, gente, é perfeita a hidratação desse hidratante aqui. Ele me lembrou muito o Beijinho, tá? Da linha também da Cuide-se Bem, Beijinho, que hidrata bastante, sabe? Ele tem uma hidratação bem boa mesmo, sabe? Logo se sente a hidratação imediato e seca rápido até na pele, sabe? Minha pele é seca, então... Bom, gente, vamos falar agora do cheiro, né? É uma fragrância, gente, bem gostosinha, sabe? Calminha, bem fresquinha mesmo. Aquele hidratante que te dá hidratação, mas não te perfuma, não, gente. Não pense que o hidratar, vou levar o hidratante e tal e vou já ficar satisfeita, substitui o Body Splash. Não vai, gente. Ele é bem, assim, calminho mesmo, suave, tá? Essa é a palavra, suave. Bem suave mesmo, gente. É, assim, tem um cheirinho bem fresco, sabe? Bem fresco. Vamos falar agora do Body Splash, né, gente? Que é o que interessa. Aqui está, gente. Eu achei tão bonita a embalagem dele. Sabe? De dourado, assim. Tem um tom meio rosado aqui, ó. Eu achei bem bonito, né? Os Body Splash do Boticário, eles arrasam na apresentação, nas embalagens. Gente, o que falar dessa fragrância aqui? Na nota de pirâmide dele, gente, tem várias notas lá, tá? E eu vi que tem maçã, tem rum, tem jasmin. O que eu sinto, hortelã, o que eu sinto, gente... Vou passar aqui, ó. Essa fragrância aqui, gente. Ai, que delícia. É aquela pra passar 20, 30, sabe? Não é? É diferente dos outros Body Splashes que eu tenho aqui em casa. Que são voltados, assim, para o inverno, né? Que é doce e tal. Então, quando eu li lá no site que era gourmand, eu fiquei com o pé atrás. Falei, nossa, outro. Mas aí, vi que era para o verão. Falei, não. Se é para o verão, então não vai ser doce. Não vai ser nada enjoativo, né? E, pois é, gente, ela é realmente um cheirinho para o verão. É um pós-banho, tá? O que predomina na minha pele é o cheirinho de maçã. Me lembra, assim, um cheirinho de rum também que tem na fragrância, sabe? Tem na pirâmide lá. Mas o que mais eu sinto, gente, é a maçã. Essa, o hortelã dele é bem fraquinho, sabe? Tudo muito suave, gente. Tudo suave. Nada sobressai aqui nesse cheirinho. Eu acho, gente, que para mim, para o meu gosto, eu gostaria que fosse um pouquinho mais... Que não mudasse nada na fragrância, mas que fosse mais forte um pouquinho, sabe? Porque eu acho que é suave demais, sabe? Assim, eu acho que uma criança de 10 anos consegue usar essa fragrância aqui, de tão suave que ela é, gente. E, assim, eu usei ela, né? Já faz dois dias. Eu usei, dormi, passei o hidratante, taquei o... Bora, explete para dormir. E, assim, não fiquei sentindo muito, não, gente. Eu não sei se o clima ainda não está tão quente. Se, de repente, verão, quente mesmo, ele vai sobressair mais o cheiro. Não sei, gente. Mas, assim, eu gostei de comprar. Eu gostei desse cheirinho aqui. É uma delícia. É um cheirinho realmente fresco, sabe, gente? Não tem nada de... Ai, doce. Assim, sabe? É um docinho. Bem, bem fraquinho, gente. Nada, nada que a gente é acostumado. Falar doce. A gente já lembra de baunilha. Não, não tem nada a ver, gente. É bem suave mesmo, sabe? Essa hortelã e a maçã é o que predomina. E o rum, gente. Tem jasmin também. Mas, assim, o que eu mais sinto mesmo, que mais... O que aparece na minha pele é a maçã. Parece ser uma maçã verde, alguma coisa assim, sabe, gente? Mas é muito gostosa. Eu gostei demais, gente. Vale muito a pena, tá? Só espero que no verãozão ela sobressai, gente. Porque é um cheiro maravilhoso. Eu gostaria, sim. Então, eu tenho passado na minha roupa, sabe? Pra ver se exala um pouco mais. Coisa que eu não faço com os outros, né? Vamos lá, gente. Essas são as minhas primeiras impressões. Ainda não sei, né? De repente, conforme for usando, fique mais forte. Daí eu venho e conto pra vocês, tá bom? Vou usar bastante, com certeza. Porque agora já tá esquentando, né? A gente já tá sentindo aí que o tempo já tá... A temperatura já tá mais alta. Tá bem gostoso. Gente, daqui a pouco a primavera tá aí, né? E com certeza, no verão, vou usar muito, gente. Tanto o hidratante quanto o Body Spread. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Foi assim, só as primeiras impressões mesmo, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Se você gostou, não esqueça de dar um like no canal. Se inscrever. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.